Isso de não se relacionar com o público, eu acho que ele acontece de duas formas, né? Ou eu não estou me relacionando com o público de forma que eu estou somente me relacionando com outros advogados nas redes sociais que eu estou, ou então o público está ali, o público que me acompanha, de fato o público que eu quero atingir, mas eu não tenho uma estratégia para gerar o engajamento dessas pessoas com a estratégia do meu escritório, né? Ou seja, eu só uso as redes sociais para postar conteúdo e eu não uso as redes sociais para conversar com as pessoas. Para fazer um conteúdo interativo que vai ajudar você a se relacionar com o seu público também e conhecer melhor as pessoas. E rede social é uma rede social, né? Então o social diz muito, né? A gente está ali para trocar conexões, para conversar com outras pessoas, para nos conectar com outras pessoas. Então para o seu escritório, para você como advogado, querendo crescer sua marca pessoal, para que você consiga sucesso, você tem que criar esse relacionamento com as pessoas. E é uma via de mão dupla, né? Não adianta você esperar que as pessoas vão curtir os seus conteúdos, que as pessoas vão engajar com os seus conteúdos, se você não engaja com o conteúdo de ninguém, se você não se relaciona com o seu público no sentido de fazer conteúdos interativos, no sentido de comentar também o que a sua audiência está postando e coisas assim, né, Gabriel? Porque aí as redes sociais são justamente para gerar essa comunidade, para gerar essa conexão. Se você não está usando as funcionalidades das redes sociais que promovem esse tipo de conexão, as redes sociais até entendem que você não está usando elas da melhor forma e também pode ser um outro motivo de penalizar. Então utilizem as redes sociais para construir esse relacionamento com clientes e com potenciais clientes. E relacionamento é via de mão dupla. E aí tem um erro assim que foge um pouco das redes sociais, mas vou dar esse exemplo aqui, porque na minha opinião ele também demonstra outros erros que acontecem nas redes sociais também, que é o advogado que acabou de formar e está querendo conseguir clientes na advocacia. E o que ele faz? Ele vai fazer uma pós-graduação e ele vai participar da comissão da UAB ali, da área de especialidade que ele quer, na comissão de jovens advogados da UAB. E assim, as comissões são super legais. Eu inclusive adoro algumas, a comissão direito para startups. Eu atuo lá com alguma frequência, conheço as pessoas por lá e acho bem legal a iniciativa. Só que lá só tem advogado, sabe? A gente geralmente, as alternativas que a gente busca ali para conseguir clientes fora das redes sociais, geralmente a gente avalia em um ambiente que só tem advogado. Eu vou ali na comissão de direito bancário. Só tem advogado na comissão de direito bancário. Poxa, você pode ir até ali, vai ser legal, mas para conseguir cliente, será que vai ser ali? E aí na hora de postar conteúdo, eu só posto conteúdo para os meus colegas da comissão de direito bancário, por exemplo. Tudo bem, é legal, mas assim, não é ali que o seu cliente está. Então, você tem que ir no grupo onde o seu cliente está. Ou só tem conexões nas redes sociais com outros colegas advogados. Não tem conexões com pessoas que fazem parte ali do meu público, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a isso. Porque as redes sociais são para relacionamento, né? Então, a gente precisa se preocupar em produzir conteúdos para as pessoas que, de fato, a gente quer atingir com a nossa estratégia de marketing e também construir esse relacionamento com o público. Se relacionar com o público de forma, com o público correto e se preocupar e engajar com o seu público também. Porque para você ter engajamento, você vai precisar engajar com essas pessoas. Não adianta também você só produzir conteúdo, realizar as redes sociais, mas não interagir com a sua audiência. Porque senão, realmente, ninguém vai querer interagir com você. Ninguém vai parar os olhares para a sua estratégia. Se você também não fizer essa parte de se relacionar com o seu público. Ninguém vai parar os olhares para a sua audiência. Ninguém vai parar os olhares para a sua audiência. Ninguém vai parar os olhares para a sua audiência. Obrigado.